Olá pessoal, tudo bom? Esse é o resultado do queijo que nós preparamos hoje. Um queijo caseiro, muito bom, ficou muito saboroso e que pode ser acompanhado de um cafezinho bem quentinho. Bom, então fica a seguir os ingredientes que foram usados e também o modo de preparo. Vamos lá? Os seguintes ingredientes. 3 litros de leite, que já estão aqui na vasilha para ferver. Meio copo de vinagre, estou usando de álcool, mas pode usar o que vocês tiverem em casa. Uma colher de sopa cheia de manteiga e sal a gosto. Eu estou usando uma colher e meio de sal. Então, vamos aguardar o leite ferver para a gente dar continuidade ao preparo. Assim que o leite levantar a fervura, nós podemos desligar o fogo. Agora que o leite já ferveu, já desligamos, vamos colocar o vinagre. Esse vinagre é justamente para talhar o leite. Aqui dá para se perceber que assim que joga o vinagre, o leite já talha. E vamos aproveitar também e colocar o sal. Sal a gosto. Em 3 litros de leite, eu uso 1 colher e meia de sal. Olha, gente, como já está... Já está coalhado, ó. Então, agora nós vamos deixar esfriar. Vamos deixar uns 5 minutos, para depois a gente dar continuidade. Então, pessoal, aqui já está o leite, já esfriou um pouquinho. Eu peguei uma vasilha transparente, para que vocês vejam melhor. Vocês peguem um pano, né, no caso eu estou usando um pano de prato. E vamos coar esse leite, né? Vou pegando pouco a pouco. Estou usando essa canequinha. Por causa que a leite está quente, para eu não julgar de uma vez e o pano não afundar, né? Então, vamos virar tudo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou virar um pouco desse suro em outra vasilha para não derramar. Vamos lá. Vou pegar todo o leque espalhado agora. Agora nós vamos tirar todo o suro. Aí vamos espremer bastante. Para vocês que vão fazer pela primeira vez, pode deixar o leite esfriar bastante. Eu, no caso aqui, eu esperei pouco, por causa que, como eu já faço, né? Há bastante tempo já estou acostumada. Mas é bom que vocês deixem esfriar para evitar acidentes. Tá? Para não queimar. Tá? 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 O meu está meio quente ainda, mas é bom, se vocês tiverem tempo, deixar esfriar bem mesmo. Aqui agora é só torcer, sai todo o soro, vai ficar sequinho. Aqui agora é só torcer. E aí a gente vai abrindo o pano de prato, espalhando. Espalhando aí, fica mais fácil para a gente tirar todo o soro. Rapidinho, isso é um queijo rápido e aí fica muito bom. Prontinho, já está bem espremido. Olha o jeito que ficou. E de soro em 3 litros de leite, olha o tanto que nós tiramos. Agora nós vamos pegar uma outra vasilha e virar o nosso queijo. Ele solta facinho do pano. E agora nós vamos pegar uma colher de manteiga e colocar nessa massa. Se não tiver a manteiga, pode substituir pela margarina. Se vocês quiserem, vocês podem fazer essa mistura usando o liquidificador ou batedeira. Porém, também podem fazer como eu estou fazendo, somente usando uma colher. A colher ou a mão, que dá certinho. É somente misturar a manteiga nessa coalhada. Para que nosso queijo fique prontinho. Agora é hora de informar. Olha o jeito que ficou. Aqui está bem separadinho. Olha o jeito que fica. Então, aqui já misturei a manteiga, né? Agora nós vamos colocar numa forma para modelar o queijo. Eu vou escolher essa melhorzinha. E vamos misturar dentro da forma. E aqui, com a mão mesmo, você pode modelar. , pode fazer uma cor, vão podstaw melhor. Então, aqui tem uma coisa, temthers e outras duas vezes, você pode analisar essa Fraunhora e tem uma lactive cozidária. É verdade. Aí. E vou aplicarava as praias de vida. E temos blases, E peteços é pequenos, Pode modelar apertando bastante, né, pra ficar um queijo bonito. Fica um queijo muito saboroso, quando vocês fizerem, vocês vão certificar. Muito gostoso o nosso queijo. Já modelei, agora nós vamos levar a geladeira durante duas horas. Aí depois de duas horas, a gente vai desenformar. Então pessoal, já se passaram as duas horas que o queijo ficou na geladeira, agora nós vamos desenformar. Ele desenforma rapidinho, sem dificuldades. Prontinho, olha como ficou o nosso queijo. Agora vamos cortar um pedacinho pra ver como fica, né. Botar uma fatia. Olha como ficou. Ficou muito bom. Então nosso queijo já está prontinho, já testamos. Ficou muito bom. E pode ser acompanhado também de um cafezinho. Então fica assim pessoal, fica mais essa receita, mais essa receita de queijo que nós fizemos nesse dia. E que ficou muito bom.